Fala galera que assiste o meu canal Makers Tech, vamos lá, mais um unboxing aqui para vocês. Bom, eu fiz a aquisição de um chassi para Arduino, chegou hoje, como sempre no Mercado Livre, é um chassi de 15x15, ele é redondo, na descrição fala que ele vem com motor, motorzinho com rodinha e tal, e a gente vai fazer o unboxing dele aqui agora, vamos lá, estou abrindo a caixa aqui. Estamos abrindo a caixa, estamos tirando o plástico bolha, a caixa fica de lado, mais plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha, bom, bem interessante, eu gostei do que estou vendo, a gente não tinha o tamanho e a dimensão correta, como era o nosso chassi. A gente está vendo aqui ó, as rodinhas, tem dois motores com redutor, tem a parte da frente, para ele fazer o controle de rotação, tem as duas peças, aí aqui você faz o encaixe do Arduino, aqui deve ter os suportes, bem interessante, pode ver que é bem feito, né? A gente, vou pegar um Arduino aqui, para a gente ter a noção de tamanho, para vocês, para vocês possam ter noção de tamanho, quando eu fiz a aquisição dele, eu não tinha noção de qual tamanho seria, mas é mais ou menos isso aqui ó, acho que ele fica, tem uma posição certa para o Arduino ficar, aí tem que ir agora ler o manual, né? de como que é a instalação, mas eu acho que é aqui ó, o Arduino fica aqui, tá vendo? Então você tem bastante espaço em volta dele ó, tem esse aqui, isso aqui para você passar cabo ó, nas laterais, muito interessante esse chassi, né? Bem feito, e o valor acessível, né? Lógico que o frete sempre encarece a nossa compra aqui no país, mas eu gostei muito do que vi, eu vou fazer a montagem do nosso chassi e volto para mostrar para vocês, valeu galera, um abraço! Bom pessoal, acabei de a montagem do chassi, bom, como vocês podem ver, ele está bem montadinho, ok? Aqui tem os espaçadores, aqui é a roda boba dele ó, entendeu? E aqui são as rodas. A única coisa que eu achei, é que as rodas estão, elas estão frouxas, entendeu? Então eu vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui, para deixar ela um pouco mais firme no eixo. Então você pode ver que ela soltou, entendeu? É, acredito que isso não seja problema. É só a gente fazer uma pequena adaptação aqui, né? Pela velha gambiarra. Bom, está valendo pessoal, é isso aqui. Quem gostou, vou passar o link do produto do Mercado Livre lá em baixo. Não é tão barato assim, mas como eu tinha um crédito no Mercado Livre, resolvi comprar ele. Valeu galera, um abraço, tchau tchau! Tchau!